Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música edição extra, quadro esse que vai ao ar aos sabros onde eu abro meu acervo fonográfico particular e compartilho com os amigos, seja uma coletânea, uma trilha de filme, uma trilha de novela ou seja um disco diverso. E essa semana vamos com a LP Super Parada Mundial. Se gostaram dos temas relacionados a história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostaram com tudo a seguir, deixe seu like e quero acompanhar após a vinheta. E aqui nós temos a coletânea Super Parada Mundial, as melôs consagradas pela Super Quente Mundial e um LP exclusivo, lançado pelo selo Som Livre ao ano de 1974 e ele é o 4047030 lançado em estéreo. A capa, como eu sempre friso, é a época das belas capas da Som Livre. A contracapa nós temos o negativo da imagem da frente, da capa. Aqui nós temos uma contribuição da sigla para a campanha de segurança nas estradas, onde diz, as mulheres têm um sexto sentido, acredite nela. E aqui nós temos as faixas. No lado B nós temos o gtm, interpretado por Daniele. Honey, please can't yassi, interpretado por Barry White. Heihei, interpretado por Pop Concerto. All in Love is Fair, interpretado por Steve Wonder. Don't Say Goodbye I Again, interpretado pelo Jackson 5. Broken, interpretado por Jim Gray. What I Do, de Tommy Gregori and the Family Tude. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco? E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. E após essas informações, vamos para a execução das faixas do disco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando vira a fim do ano, O tempo resta nos souvenirs Em um campo de amor, em um campo de été Que não poderá nunca morir Que não poderá nunca morir Em um campo de amor, em um campo de été Que não poderá nunca morir Que não poderá nunca morir I remember settin' out just to see What I could see Streetcars rollin' by And airplanes flyin' How they all meant nothin' to me No one ever looked my way Or knew that I was there I kept walkin' And the rain kept rainin' Until all the streets were bare Ooh, feelin' fine Mama, painted ladies And a bottle of wine Mama, ooh, feelin' good Mama, they took my money Like I knew they would La, 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 la La, 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 la La, 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 la City lights were shinin' on this room My windowpane I kept thinkin' about the day When I'd be home again Rockin' chairs and summer fairs And swimmin' in the sea I kept drinkin' I kept drinkin' Sinkin' Till there was nothin' Nothin' Left of me Ooh, feelin' fine Mama, painted ladies And a bottle of wine Mama, ooh, feelin' good Mama, they took my money Like I knew they would La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la LALALA LALALA Je t'aime, viens un peuple près de moi Je t'aime, mais comprends-tu pas Je t'aime, et j'ai foudre ein Quattro A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.